Que Deus me livre da maldade alheia Que Deus me livre de energia ruim Que Deus me livre de quem tosse contra De quem pelas costas fala mal de mim Que eu possa ser exemplo pra quem sofre Que eu seja colo quente a quem precisa Que meu abraço forte e verdadeiro Desatinode vida indecisa Deus me proteja quando eu sorrir Deus seja colo quando eu chorar Que Deus me guarde do meu ir e vir Pensa meus passos por onde eu passar Deus me proteja quando eu sorrir Deus seja colo quando eu chorar Que Deus me guarde do meu ir e vir Pensa meus passos por onde eu passar Que Deus me livre da maldade alheia Que Deus me livre de energia ruim Que Deus me livre de quem tosse contra De quem pelas costas fala mal de mim Que eu possa ser exemplo pra quem sofre Que eu seja colo quente a quem precisa Que meu abraço forte e verdadeiro Desatinode vida indecisa Deus me proteja quando eu sorrir Deus seja colo quando eu chorar Que Deus me guarde do meu ir e vir Pensa meus passos por onde eu passar Deus me proteja quando eu sorrir Deus me proteja quando eu sorrir Deus seja colo quando eu chorar Que Deus me guarde do meu ir e vir Pensa meus passos por onde eu passar Quando eu sorrir Pensa meus passos por onde eu passar Pensa meus passos por onde eu passar Pesa meus passos por onde eu passar Pesa meus passos Por onde eu passar Que assim seja, Pilares Deus me proteja quando eu sorrir Deus seja colo quando eu chorar E Deus me guarde no meu ir e vim Pesa meus passos por onde eu passar Quando eu sorrir, quando eu chorar Pesa meus passos por onde eu passar Quando eu sorrir, quando eu chorar Pesa meus passos por onde eu passar Lá, 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 lá Pensa meus passos Por onde eu passar Que assim seja, Pilares